Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o inspetor Everton Vieira da segunda delegacia regional de polícia civil Inspetor é um prazer recebê-lo, bom dia Bom dia Otávio, bom dia ouvinte da rádio, prazer em retornar Inspetor, nós temos aí algumas questões a tratar, uma delas é uma operação realizada pela polícia civil essa semana Que teve como conclusão a prisão de algumas, de quatro pessoas, não foi isso? Sim Otávio, a ação se deu no sábado passado, onde através de uma investigação atuando entre a inspetoria de investigadores e o setor de inteligência Descobriu-se a permanência aqui em Itajubá de pelo menos dois elementos foragidos E elementos esses investigados por porte de arma, comércio de armas, homicídios E esse elemento era a principal liderança do PCC na área de Itajubá, Pousa Alegre e adjacências Montou-se uma logística operacional e foi dado a início da operação, que realmente combinou com a prisão desse líder A nível regional do PCC Mais um elemento, uma arma de fogo e mais duas mulheres Um elemento conseguiu fugir portando uma arma de fogo Inclusive essas duas mulheres, uma dessas mulheres, não me recordo qual delas agora Foi presa no Paraguai e em outros países, já teve atuação em um país do Mercosul já Então a gente vê que realmente, dessa fracção criminosa paulista, né? Tá presente em todo o Mercosul já Quer dizer, são criminosos internacionais? Exatamente Agora, em que atividade? Tráfico São traficantes Tráfico Inclusive, Otávio, até a gente vai trocar isso mais adiante nesse assunto, né? Apresentar os sintomas de Covid Então, ali, é pra enfatizar a nossa luta diária contra a criminalidade e nossa linha de frente O risco, né? O risco que nós temos Que, infelizmente, agora na parte da manhã Eu tive que providenciar uma remoção pra um policial que acabou de ser internado no hospital escola E já tá entubado? Já tá no hospital escola na área de Covid, né? Espero que não há necessidade disso Perfeito Tomara que tudo manda aí nossa solidariedade à família Então, essa operação continua? Não, o trabalho foi pontual Prendeu os quatro Ela foi pontual Porque a informação chegou, foi trabalhada nesse sentido Não foi uma operação que vinha assim, sendo desenhada antes Foi pontual Estamos em diligências pra ver se pega o quinto elemento que veio a fugir Agora, eles já estavam cometendo crimes em Itajubá ou já só estavam aqui refugiados? Então, aí se a gente vai, não vou entrar muito em detalhes Mas assim, na área de Itajubá especificamente E na cidade de Itajubá não Mas na área da nossa delegacia regional que abrange aí 14 municípios Eles estavam autuando, sim Respetor, outra questão que eu queria tratar com o senhor É sobre o DETRAN estar saindo da Polícia Civil? Então, Otávio, o que aconteceu? Teve um comitê estadual de uma organização administrativa SEMA E o primeiro órgão do governo de Minas a ser Que foi alvo desse comitê estadual Foi a Polícia Civil Então, está se cogitando realmente E assim a largos passos A saída do DETRAN da Polícia Civil Que deve ser pautada junto à Assembleia Legislativa de Minas Mas isso vai ser terceirizado? Vai para particular? O que vai funcionar? Assim, o projeto, o teor do projeto ainda está a sete chaves A gente não sabe ainda precisar Se se cria uma autarquia Um órgão Ou se vai terceirizar os serviços nesse caso Então, assim Mas até acredito, até o final do governo Zema É uma linha que ele adotou De retirar a estrutura do DETRAN da Polícia Civil Para a Polícia Civil é bom ou ruim isso? Minha opinião pessoal Minha opinião pessoal Que seria, vai ser bom Por quê? Hoje, o setor de trânsito Que é uma área que engloba aí Itajubá, Vecesral, Marmeropa, Espiranga Sul E Delphi Moreira Eu tenho, Monsari Oito, nove, dez funcionários Que é uma área que eu considero administrativa Se eu tenho esses policiais atuando na investigação criminal Que é a verdadeira função da Polícia Civil Eu botei aí seis policiais a mais Então, no meu ponto de vista Eu prefiro a saída do DETRAN hoje Para essa mão de obra ser reaproveitada na atividade fim nossa Outra questão, inspetor É sobre o agendamento para vistoria e liberação por veículo Aliás, antes disso A polícia, a segunda DEPOL está atendendo presencialmente? Sim, sim A identidade funcionando normalmente Atendimento ao setor de CNH Setor de trânsito Investigações Estamos em investigações em curso Depois, mais um finalzinho Vou falar uma ação até interestadual Que a gente conseguiu levantar E tornar efetiva Estamos atendendo normalmente Contudo, mediante agendamento Hoje, realmente, estamos no pico Hoje, acho que hoje chegamos realmente no pico da doença A doença está afetando todas as forças de segurança Ela está afetando a população como um todo Então, agora, mediante agendamento Via WhatsApp Que eu queria que você depois anunciasse os números Sim, sim, sim Agora estou sem a minha corinha aqui Só um instantinho, então Olha só Para a vistoria Telefone, anota aí 35 97548916 Vou repetir 35 97548916 Esse é um WhatsApp para agendamento de vistoria Exato E para setor de trânsito e liberação de veículo WhatsApp também 35 99012484 Repetindo 35 99012484 Esse é o WhatsApp para o setor de trânsito e liberação de veículo Inspetor, então, agora é presencial, mas tem que agendar primeiro? Tem que agendar Há um modo que já ocorria no setor de identificação Que a pessoa ligava na delegacia, na numeração fixa, nos telefones fixos, agendava, né? Agora, a gente se viu necessário, devido à alta do Covid, esse agendamento A gente optou pelo WhatsApp para não sobrecarregar os atendentes da delegacia E o WhatsApp hoje é uma ferramenta que todo mundo tem Então, eu só gosto, eu queria enfatizar isso ao ouvinte Mande mensagem A prioridade era para atender as mensagens Então, eu peço para encaminhar mensagem Porque vai ter o retorno o mais rápido possível Isso começou agora, né? Começamos agora Já estava um projeto, já, né? Até a gente com o terceiro setor, junto ao setor público, a prefeitura A gente estava reformando a área de vistoria Fizemos uma, tipo assim, uma cobertura Já ia botar água, bancos Certo E estamos reformando a área de vistoria Criando um banheiro para atendimento ao público Já para, lá no futuro, a gente ia botar realmente o agendamento Porque é uma coisa que evita aglomeração Que o Covid não vai se cessar em 15 dias, em 20 dias ou 30 dias E já ter uma coisa mais organizada Em vez de ficar aquela filha imensa, gigantesca A pessoa ia ser atendida com o seu horário Marcado, né? Perfeito Então, tá aí A dica é essa, gente O WhatsApp, eu repetir aqui Para a vistoria Agendar no 3599754998916 Repetir 997548916 E para o setor de trânsito e liberação de veículos 35999012484 Tá ok? Então, são os agendamentos feitos para o WhatsApp Para otimizar, agilizar o atendimento Na segunda delegacia regional de Polícia Civil Que continua atendendo Inspetor, tem uma pergunta aqui Bom dia Para pegar o licenciamento 2021 Pela internet é necessário o número Que tem no documento de transferência Sim É isso? Exatamente É No antigo recibo O verdinho Lá em cima no cabeçalho Se a pessoa Do lado direito No canto direito Exatamente Se a pessoa tiver Caso a pessoa não tenha É Solicito O agendamento Entrando no WhatsApp Que você anunciou Solicitando o agendamento Para ir na delegacia Ser fornecido para ela Essa numeração Mas ele coloca assim Porém, quando eu coloco O número Diz estar inválido São São dois números Praticamente Um sobreposto ao outro Ele tem que ver O que está mais em negrito Tá E como é que eu faço? Meu veículo é de 1980 Será que é por isso? Não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não Tem nada a ver Tá aí, Suzana Então tá aí Vou repetir aqui 35999012484 Você agenda o atendimento E passa o problema Para o pessoal da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil Eu acho, Otávio Que realmente Tem duas numerações Uma sobreposta à outra Então ela tenta Que as duas numerações Estão do lado realmente ali Não, confunde E detalhe É o documento de transferência É o documento de transferência É o recibo É o recibo Porque as vezes o pessoal Pega o verdinho, né? O licenciamento Tem a mesma numeração No mesmo lugar, né? É E não é aquele não É aquele recibo Que você vai preencher O papel hoje Que no caso dela Ela vai preencher para vender Então é isso que ela tem que atentar Perfeito Inspetor Mais alguma questão Importante? Bom, Otávio É isso, né? Eu gostaria de realmente Devido às circunstâncias Que todo mundo tem conhecimento A gente não vai parar Em momento algum Se cogitou-se Parar o serviço administrativo Da delegacia Bem como o investigativo E a gente agora A ferramenta ideal É o WhatsApp Que tem Do mundo tem acesso E E é prático Bom, Otávio Como eu estava falando aqui Um pouquinho antes Nós continuamos A investigação Em várias linhas de frente Uma quadrilha atuando Atuou em Itajubá A gente começou a investigar Conseguimos impedir Na região sul Do país Que essa quadrilha Atuasse também Então houve prisões Em troca de informações Com a equipe Da região sul Especificamente Do Rio Grande do Sul Então assim Estamos na linha de frente Infelizmente No plano nacional De imunização A polícias Estão praticamente Lá embaixo Depois De algum É Exato Depois de todo É bom É bom Essa informação importante Que chegou aqui Para nós Que as polícias Já estavam imunizadas Não é fato Essa informação Não procede Como está aqui O testemunho Do inspetor Eu Inclusive Você ainda é Dirigente de sindicato Isso Eu tive agora Covid Deve ser contraído No exercício Da função Fui liberado Agora da segunda Do isolamento Como falei Infelizmente Um colega Da Polícia Civil Deu entrada Hoje Tivemos óbitos Em Itajubá Em decorrência Do Covid E só É bom Levar em questão Agora Por uma movimentação Nacional De pressão Junto ao Ministério Da Saúde E ao presidente De uma possível Paralisação Das polícias A nível nacional A partir de Então Isso está sendo Coditado Está sendo As tratativas Para ver Se altera O plano nacional De imunização Que haja vista Qual é a linha de frente É saúde E segurança A saúde Praticamente 100% Imunizada Em Itajubá E cidades vizinhas Em nenhum momento Está se falando Em polícias Tivemos óbito Já Temos um colega Acabei de internar Sim Então É possível Se não Nossos anseios Não forem atendidos Em formas Assim De diálogo Não está se cogitado É cogitada A paralisação Nacional Das polícias Mas não tem ideia Ainda para quando Não, não Então está em diálogo Ainda Inspetor Eu queria agradecer Muito a sua participação Por ter vindo aqui Ao nosso programa Agradeço o espaço Nós já estamos aí Também com dificuldades Até de pessoas Para dar entrevista Porque a situação De preocupação É muito grande Mas estamos indo Em frente Estamos lutando E vamos em frente Parabéns aí Pela coragem De todo o pessoal Da polícia De estar enfrentando Também Esse outro inimigo Comum a todos nós Que é O coronavírus E os riscos Que vocês têm enfrentado Por exemplo Atuando em prisões De pessoas Que estão Doentes Inspetor Valeu Muito obrigado Eu estava Agradeço E Enfatizando novamente Gente Vamos tentar O agendamento Via WhatsApp Que vai ser a prioritária Agora É isso aí E vamos nos manter Informados aí Sobre a questão Da possível paralisação Sim Esse é o Inspetor Everton Vieira Da segunda Delegacia Regional De Polícia Civil Participando Do nosso programa Aqui Nas ondas Da Panorama